Se tem pinga a gente segue Se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Sapo tá comendo inseto E nem aí pra pereca Coisa linda a natureza Nisso aqui tudo ela manda Jacara nada na água Mas no sede também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Nasceu pregada no pau A doce jabuticaba Tá sorrindo pras paredes Porque vai morrer chupada O coco toda no cacho A xixi toda na ama A uva da na parreira Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua nova é pão pra milho A crescente é pra feijão O desejo incendeia Lua cheia de paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar Mandioca tem que ter lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Sapoto tá comendo inseto E nem a infraperereca Coisa linda a natureza Isso aqui tudo ela manda Que a cara é nada na água Mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas, mais, canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Obrigado por assistir